Olá, eu sou Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e venho te fazer um convite. Venha conhecer o Wikiconecta, um curso gratuito voltado para educadores e educadoras que pretendem usar a Wikipédia e outros projetos Wikimedia na extensão universitária. Nosso objetivo é te ajudar a ter ideias e a ser capaz de montar seus próprios programas de educação usando os projetos Wikimedia com seus estudantes. Sabemos o quanto a rotina da universidade é sobrecarregada, por isso estamos aqui para te ajudar a navegar as águas desse imenso oceano do conhecimento livre. Vem comigo!